Opa, saiu sem querer querendo. E fala rapaziada, eu sou o Tio, sejam bem-vindos a mais vídeo aqui no canal. E hoje eu quero ver junto com vocês aqui 10 comidas típicas de Portugal. Vamos ver se a gente vai ficar com fome aqui no vídeo, né? Mas antes de começar o vídeo, galera, eu queria dar uma ideia. A gente vai ver um vídeo aqui que vai falar sobre 10 comidas. Caso alguma dessas comidas for fácil de fazer, vocês querem que eu grave um vídeo tentando fazer alguma comida típica de Portugal? Tipo uma francesinha, que eu sei que é bastante famosa em Portugal. Então comente aí, se essa ideia for boa, vocês já deixam aí embaixo. Tio, faz um vídeo cozinhando, Tio, faz não sei o que. Mas tem que ser alguma comida fácil, tá? Porque eu ainda não tô no nível de Masterchef aqui. Então vamos ver o vídeo. O vídeo, pelo que eu notei aqui, foi feito por uma brasileira. Se chama Mari Foshenato. Foshenato, esqueci o nome dela. O link do canal e do vídeo vai estar na descrição. Todos os créditos a ela, tá? Eu procurei bastante aqui no YouTube. E a maioria dos vídeos que eu vejo são vídeos de vlog de brasileiro lá em Portugal. Tipo, comendo a comida. Ou até de português, comendo a comida. Só que eu queria ver um vídeo que mostrasse mais focado nos pratos. Que só mostram os pratos. Não precisa ir gravando vlog, falando mais coisas. Tipo, são vídeos mais enrolados. E eu não achei. Pelo que eu notei, esse vídeo aqui é o que mais se aproxima do que eu tava esperando procurar. Que eu tava esperando achar, né? O nome do vídeo é 10 Comidas Típicas de Portugal e Suas Origens. Ela não tá ensinando como que faz, tá? Não é receita. Mas só mostrando os pratos e como que foi as origens deles, né? Então vamos ver o vídeo. Não sei se vai estar 100% certinho. Mas vamos ver. Pelo menos a gente já conhece um pouco mais. E vamos ver se a gente vai gostar de algum pratinho. Não esquece, rapaziada. Deixa o like aí embaixo. Se inscreve no canal se não for inscrito. Se você puder e quiser, vire e membro aí no botão azulzinho do lado de inscrever-se. Que vai estar ajudando demais o canal, tá? Qualquer uma das três quantias lá vai estar ajudando muito o canal. Então vamos lá. Deixa o vídeo já nos 38 segundos. Porque no comecinho eu já tava falando e já pulei pros pratos, beleza? 3, 2, 1 e... Vamos começar pela tradicional sardinha assada. Sardinha assada? A sardinha está inserida na cultura portuguesa e você encontrará diversos registros sobre esse prato na literatura portuguesa. Também enraizadas em canções, poesias e jogos populares. E até mesmo na genealogia, surgindo como nome de algumas famílias. A tradição de assar sardinhas artesanalmente nas casadas é uma marca da cultura. Temperadas com sal grosso, os peixes são colocados diretamente na brasa e apesar do hábito de se chamar sardinha assada, ela na verdade é grelhada. Também é costume preparar esse prato durante as festas populares. Uma refeição de sardinhas assada na brasa chama-se sardinhada. O bacalhau. O bacalhau eu sei que fomei bastante lá. O bacalhau afirma que há uma receita de bacalhau para cada dia do ano. Um verdadeiro rei da cozinha portuguesa. O bacalhau é muito presente na culinária portuguesa. O bacalhau é uma delícia. Os bacalhau portugueses foram os primeiros a introduzir o peixe na alimentação, que podia ser conservado durante longas travessias. O bacalhau é consumido em Portugal desde a época das grandes navegações e tornou-se um prato nacional. Mas nem só de bacalhau vivem os portugueses. Apesar de associarmos o peixe à cozinha lusitana, existe uma variedade de receitas com outros peixes, frutos do mar, carnes diversas e legumes. É, imaginei isso, né? Então, diante de 365 receitas, vou dar o exemplo de duas delas. Tá, vamos lá. Bacalhau abraço. Esse é um típico prato português. Rapaziada, vocês comentem aí qual dos pratos que vocês comem mais, ou se vocês já nunca comeram algum. Batata palha, cebola frita em rodelas finas, ovo mexido, azeitonas e salsa picada. A receita foi criada por um tabelheiro do bairro Alto, em Lisboa, de nome Brássico. Caraca, tem babia. A sua popularidade levou a atravessar a fronteira com a Espanha, sendo por vezes possível encontrá-lo também. E, rapaziada, eu temia isso, calma aí, vou dar pausa aqui. Eu temia isso, rapaziada, tá tendo anúncio no vídeo, eu tô vendo o vídeo direto no YouTube, então tá tendo alguns anúncios. Eu vou voltar o vídeo aqui, que pausou 3 minutos e 3, vamos lá, 3, 2, 1 e gol. Bolinho de bacalhau. Alguns momentos vai dar essas pausas, tá, porque tem anúncio. No centro e sul de Portugal, são conhecidos por pastéis de bacalhau e no norte, por bolinhos de bacalhau. O pastel de bacalhau foi um dos candidatos finalistas. As Sete Maravilhas da Gastronomia Portuguesa. Caraca. Em muitos lugares do país, o pastel de bacalhau também é recheado com queijo de ovelha da Serra da Estrela e promove uma mistura perfeita de sabores. A primeira receita oficial do bolinho de bacalhau data de 1904. Nossa, 1904. Tratado de Cozinha e Copa, de Carlos Bandeira de Melo. Caraca. Arroz de polvo. Prato novo, né? Nada como um arroz de polvo para celebrar um grande almoço de beijo. Eu já não gosto não, rapaziada. É uma receita tradicional, bem saborosa e ideal para os dias de inverno. Mas dá um negócio, né? Em muitas regiões de Portugal, também é servido na consoada, a ceia de Natal dos portugueses. Consoada. Nas receitas tradicionais, o polvo é cozido em uma panela de poção com uma cebola roxa com casca. Nossa. No arroz vão vários ingredientes. Essas bolinhas nele. polvo, mas existem alguns segredinhos para que o polvo fique bem macio. Por isso, é muito importante seguir uma boa receita. Arroz eu amo, mas polvo. A leira de Mirandela. A que? Diz a história que a invenção da leira terá sido uma forma usada pelos judeus para escaparem da inquisição. Como eles não podiam comer carne de porco, o povo judaico fugia da tradição de produzir os típicos enchidos, bastando isso para que os inquisidores conseguissem distinguir entre quem era cristão ou não. E para enganar a inquisição, os judeus criaram a alheira, misturando carnes de outros animais, que não o porco, por exemplo, galinha, coelho ou carne de gado, conhecida como vitela aqui em Portugal. Vitela. Essas carnes eram misturadas com pão, azeite e muito alho. É desse último ingrediente que veio o nome alheira. O petisco, então, começou a ser preparado também pelos cristãos, que eles sim recorriam a carne de porco para sua elaboração. Tradicionalmente, a alheira é associada atrás dos montes. É dessa região que vem a mais famosa alheira, a de Mirandela. Francesinha. Ah, a francesinha eu conheço. É mais um dos pratos típicos de Portugal. Isso eu queria fazer qualquer dia. Criada na cidade do Porto, são duas fatias grossas de pão de forma, ligeiramente torrado, recheado com bife de vaca, linguiça, salsicha fresca, fiambre, uma espécie de presunto, e coberta com fatias de queijo por todos os lados. Ah, já é difícil esse negócio, hein? Não vai ter tudo isso aqui, não. Até derreter. Depois é coberta com molho quente, levemente picante, à base de tomate, cerveja preta, Ah, já não vou conseguir fazer. Cerveja, meu Deus. Ameijuas, a buleão pato. Pensei em fazer, mas não vai rolar. Ameijuas, a buleão pato, também é um prato típico da cozinha portuguesa. E tem sua origem na região de Extremadura, que é a região de Lisboa e Setúbal. O nome desse petisco é um tributo ao poeta português Raimundo André. Antônio de Buleão Pato, depois de ter sido mencionado num texto seu. Esse prato é basicamente ameijuas cozidas com azeite e alho, e depois de prontos, regados com limão. Cozido a portuguesa. Isso aí já não me chama muita atenção. Cozido a portuguesa é uma iguaria composta de diversos vegetais, carnes e enchidos cozidos. Esses vegetais podem ter feijões, batatas, cenouras, nabos. Aí já é gostoso, hein? Colves e arroz. Nas carnes é possível ter o frango, o entrecosto de porco, que é a costelinha de porco aí no Brasil, entremeada de porco, que é a barriga do porco, orelha de porco, chispe de porco, que é o pé, a carne de vaca de diversas partes. Os enchidos são o chouriço de carne, um tipo de linguiça, a farinheira, é como se fosse uma linguiça, mas o enchimento é com farinha, massa de pimentão, colorau, vinho e banha de porco. Ou também chamado de chouriço de sangue. Em alguns lugares no Brasil ela é conhecida como mursília. Todos esses ingredientes compõem um prato muito forte, ideal para o tempo frio do inverno. A forma de preparar e a combinação de ingredientes variam um pouco de região para região. Apesar de ser um prato que é possível encontrar por todo Portugal. Caldo Verde Caldo Verde, agora é sopinha, né? O caldo verde teve origem em meados do século XI. Sopa eu não gosto, não. A sua produção iniciou-se nas províncias do norte de Portugal. Sopa não é comida, tô brincando. Especificamente na região do Minho. E durante os anos a receita foi adaptada de acordo com as regiões em que eram preparadas. Ó a pãozinha ali. É feita com couve galega, típica de Portugal. Couve galega. E se transformou em um prato tradicional português. Muito consumido nas noites de inverno e em festas populares de Portugal. Como dá esse sabor? Devido a sua simplicidade e leveza, come-se no início de uma refeição principal ou numa ceia tardia. Não é um prato principal, né? Degustação genuína, o caldo verde serve-se sempre em tigelas, acompanhadas de broa de milho ou centeio e junta-se no caldo várias rodelas de chouriço. E o nosso último prato, mas não menos importante, é o arroz de pato. Arroz de pato? A receita de arroz de pato teve a sua origem em um seminário na cidade de Braga. Inicialmente, ela era confeccionada com pato selvagem. Acredita-se ainda que o autor desse prato possa ter emigrado para o Brasil e com ele levado à receita. Apesar de se conhecerem inúmeras variedades dessa receita, a original consiste basicamente em cozer o arroz no caldo em que se cozeu o pato, o qual serviu também para cozinhar o chouriço e o presunto. O presunto aqui é pernil defumado no Brasil. E o presunto aí no Brasil aqui é conhecido como fiambre. Depois, a carne desfiada é disposta entre duas camadas de arroz, juntamente com os pedacinhos de presunto. O chouriço e o restante do presunto servem de cobertura. Para finalizar, segue para o forno que lhe dá aquela textura tostada e crocante. Caraca, rapaziada, deu uma fomezinha, hein? Bom, como eu falei, rapaziada, todos os créditos do vídeo Amari Foshenato, achei que é assim que fala o nome dela, desculpa se estiver errado. O link do canal dela vai estar na descrição, o vídeo também, vão lá dar uma força, porque ela que montou essa lista de 10 comidas típicas de Portugal. Cara, algumas me deu fome, algumas eu não fiquei muito interessado não, velho. Fala a verdade. Eu achei, rapaziada, antes de começar eu já tinha visto um pouco sobre a francesinha. Prato de porto lá e tal. Eu falei assim, mano, aparentemente parece uma lasanha, só que com pão, né? Então, queijo ali, presunto e tal, vou fazer aqui em casa. Mas não, pelo jeito que ela falou, tem muito ingredientezinho assim, que, cara, vai ser difícil de achar aqui. Às vezes é caro, então nem, sabe, esquece. Vamos ter que procurar um prato mais fácil para a gente fazer, rapaziada. Sem bacalhau, porque bacalhau é caro pra caramba. Coisa barata, tá? Porque eu sou humilde, eu não tenho fácil me rir aqui muito bom, não. Então, vamos ter que dar uma pesquisada. Comentei, rapaziada, algum prato típico de Portugal fácil de fazer. Eu pensei muito em fazer a francesinha, ainda estou pensando. Só se eu fazer a francesinha, rapaziada, com algumas modificações. Não vai ser uma francesinha típica de Portugal, que não tem como, né? Mas, parecida. Eu acho que é assim que dá pra fazer, algo parecido com a francesinha, né? Porque a francesinha mesmo eu não vou conseguir fazer. Bom, cara, gostei demais do vídeo, rapaziada. Pra gente conhecer um pouco mais as comidas. E também é legal, porque ela conta histórias de como surgiu as comidas. E também é legal de ver, tipo... Cara, tem comida de 100 anos, mais de 100 anos, velho. Sabe? Como é legal ver que as coisas surgiram lá atrás. As histórias por trás que surgiram as comidas. Se nem aquela lá que eu falei que parecia uma linguiça. Tipo, tem um monte... Tem uma história gigantesca por trás. Até que surgiu o porquê. Igual um exemplo, a feijoada no Brasil. Eram os escravos que faziam feijoada, que pegavam a resta das coisas de comida assim e colocavam tudo no feijão preto, né? Então, criou a feijoada. Mas tem, tipo, uma história por trás. É muito legal. Não que na época era legal, né? Porque surgiram esses pratos por conta de dificuldade na época, né? De alguma coisa que tava acontecendo ruim. Que nem eram os escravos, coitado. O pessoal não tinha... Pegava a resta das coisas, né? Mas... É legal hoje ver a história por trás disso, né? Desses pratos. Igual essas 10 comidas típicas aí que a gente acabou de ver de Portugal. Muito bacana, cara. Algumas aí... Um dia que eu for pra Portugal, eu vou dar uma experimentadinha. Algumas não. Algumas não, né? Então tá tranquilo. Aquele negócio de... Ai, como que é? Com aquele... Não é Lula? Como que é o nome daquele bicho lá? Ai, esqueci. O que falou ali? Aqueles tentáculosinho com a... Com aquelas bolinhas. Ah, aquela lá eu não tenho vontade de comer, não. Com arroz lá. E lá deixa quieto. Bom, galera. Então esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o like aí. Se inscrever no canal se não for inscrito. Comentem aí também algumas comidas que vocês já comeram. Que apareciam no vídeo. Ou que não comeram nunca. E comentem se é boa ou não. Que eu quero saber a opinião de vocês também, tá? É isso então. Até o próximo vídeo. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. E fui. Beijo.